Já vimos que o tema de hoje, aliás maravilhoso, o único jeito de deixar esse tema mais divertido é chamando o nosso convidado. Quem que vocês acham que está atrás ali do biombo? Eu acho que é Ellen Roche. Quero que você diga alguém. Qualquer pessoa? Qualquer que você imagine que está. Cara, eu acho que... Pelo perfil, olha o perfil. Christian Grey. Christian Grey é o homem. Para mim, para mim... Pelo nariz é dois. Ou é o Rafinha ou é o Luciano Huck. Aham. Vocês estão preparados? Estão usando a vantagem regressiva. Três. Aliás, vou fazer melhor. Vou chamar ele fazendo contas. Raiz quadrada de nove. Raiz quadrada de quatro. Um vez um. Vem com tudo. Marcos Castro. Que alegria. Ai, que saudade. Fula aí, meu irmão. Fula aí, cara. Fula aí, meu irmão. Você está bom, velho. Estou ótimo. Que saudade de você. Bom demais te receber aqui. Toda vez que a gente recebe amigo, é meio suspeito. Pouca gente sabe. Eu, Marcos Castro, Nandito, a gente fez show durante... Você quer que a gente vá embora, então? Não. A gente tem uma panela. A gente tem uma panela. Dividir apartamento com o Marcos Castro. Ele é da mesma produtora que a minha, então a gente é amigo também. Também. É, está certo. Estamos na confra de filha. A minha banda também é da mesma. É verdade, também tem isso. Mas a gente... Eu morei junto com o Nando e a primeira pessoa que usou a cama de casal, que eu uso até hoje, foi o Nando. É mesmo. Por que fica essa lembrança toda vez? Sempre sinto o cheirinho dele. O Nando? O Nando a gente não consegue ver ele desempenhando assim. A gente consegue imaginar. E a gente trouxe, obviamente, o tema foi pensado no rei mundial, minimamente nacional dos trocadilhos, que é Marcos Castro, que todo mundo conhece por causa até dos trocadilhos. Você está preparado? Podemos começar? Podemos. Então, já aproveitando o tema, você está pronto para a gente colocar dentro da roda? Nunca estive mais preparado. Nunca esteve mais preparado, então, senhoras e senhores, começa agora. Bota na roda! Só vai. Só vai. Vai. Eu vou. Marcos. Eu vou. Aqui não precisa. Fiz cirurgia para isso. Para pular o cenário? Exato. Vamos tranquilo. Eu quero ver essas perguntas rápidas, é um bate-papo que a gente copiou do Roda Viva. Eu quero perguntas rápidas, Nandito. Perguntas rápidas. Aqui é o William Cabral, do jornal Bom Dia Bonder. E eu queria te perguntar, a questão de jornal não pode rir. Não seria qualquer jornal do mundo? É verdade. Inclusive, esse é um processo periódico que a gente deveria... Periódico, entendeu? Ele é muito rápido. Com língua. Entendeu? Já respondeu em trocadilho. É que é periódico, espanhol. Meu nome é Renato Refluxo. Tadinho. Renato Refluxo é aquele que é... Não tinha medo de tal... Ele é bom, né? Ele é o cara. Renato Refluxo, só um minutinho. Renato Refluxo. Sabe aquele arroto assoprado? Você acha, Marcos, que o bombeiro, ele só anda ou ele só corre? Depende. Se o bombeiro for da cidade de Queimados... Olha! Você, por acaso, leu a ficha da gente? Não, né? Não. Isso é fichinha. Ah, fichinha. Não. Não. Não tem ninguém igual. Eu tô fazendo o meu papel. É verdade. E o meu papel tá aqui. Entendeu? Olha, eu posso fazer agora? Claro. Meu nome é Fagner, da revista Quem Deram Ser Um Peixe. Qual que é a revista? Estou andando. Quem deram ser um peixe. Fagner, revista Quem Deram Ser Um Peixe. Olha, é mais uma pergunta pra entender como é que tá teu raciocínio, tá? Que é o teste que a gente faz aqui no programa. Qual o nome do procedimento estético que tá sempre em dívida? É... Inadimplante. Inadimplante! Ele é muito bom nisso. É isso? Acredito. Era a... Como pode, velho? Gabriel IBGE, quantas TVs tu tem em casa? Tu ainda pensa em voltar pra matemática, Marcos? Não, não. Sério? Não. Sair do pi pra piada. Nem sempre pensei a ser bom. Não, não, é... Às vezes tem que só que tentar... Castro Brothers. É uma empresa que impede os irmãos de terem filhos? Castro. Castro Brothers! Ah! 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 Muito boa! Bom, já que você fez um trocadilho com o nome do meu canal, eu quero fazer também um trocadilho aqui sobre o programa. Boa! Tá! Carlinhos Brown, tá? Ele cometeu um erro. E aí ele aprendeu com esse erro que ele viu. Poxa, eu me responsabilizo por isso. Qual o nome do programa? A culpa é do Carlinhos Brown. A culpa educa Brown. Ah! Boa! Não, muito. Eu ainda... Olha... Carlinhos, você é muito bom nisso. Eu ainda tentei estragar. Então aqui sim. Deixa eu... Ele é muito bom nisso. Você fala... Aqui, ó. Qual lugar? O Maurício Queda, do jornal O Tombo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, brincadeira. Ó. Deixa aqui, calma, calma, calma. Eu tenho uma boa. Eu tenho uma boa. Eu quero saber aqui, por que que nunca traduziram joint stick pra a vara da alegria? Porque aí as coisas iam sair do controle, né? Ah! É um atrás da outra. Eu tô com uma aqui, tá? Galera, como é que... Meu nome é Ailton, sem piada. Eu queria te perguntar uma coisa. Se você tem por acaso alguma, só pra eu poder usar como o programa é gravado, aí eu te faço um trocadilho e você... Finge que é meu. Que a gente usa depois, tá? Ah! É um imbecil. Rafael, você tem alguma? Eu tenho uma. Ah, nada. Ô, Marcos Castro, qual é a série policial que todo mundo que é policial sai? Não sei. Se a sai. CSA, CSA, CSA. É boa. Que gostei. Gostou dessa? Muito boa. Pode ficar pra você. Obrigada. Vai usando por aí. Vai usando por aí. Vai usando. Marcos, tu pediu a tua esposa durante um show, não foi de stand-up? Em casamento. Isso, em casamento. É, durante o show de stand-up. Quando foi que tu notou que ia dar errado? O show. O show. Hoje não falam. Não, casamento, inclusive, tá em processo de divórcio. Não façam isso com o nosso convidado. E aí, gostou? Então não deixa de seguir todas as redes sociais do CometCentro Brasil. Tá? Vai no arroba CometCentro BR. Tá cheio de conteúdo inédito e muito divertido pra você. Tá cheio de conteúdo inédito e muito divertido pra você.